O que que faz com que meu score aumente o meu score? O seu bom comportamento de mercado financeiro, o seu gasto no dia a dia, pagamento em dia. Eu já vou falar o que é mentira e o que é verdade. Quando você compra no cartão de crédito e você parcela em 7 vezes, 10 vezes, com juros ou sem juros, isso não importa, e você paga em dia, presta atenção nas minhas palavras, você paga em dia, o que que é pagar em dia? Hoje é dia 11 de agosto. Se você pagar hoje a 11, está em dia ou está atrasado? Estar em dia. Se você pagar no dia 9 de agosto, está em dia ou está atrasado? Estar em dia. Colocar CPF na nota aumenta meu score? Mentira! Como vocês sabem, o score de crédito varia de 0 a 1.000. E existem muitas especulações hoje quando você fala de score de crédito. Hoje, a real verdade sobre o score, a forma que pontua e a forma que ele vai fazer com que você ganhe pontos suficientes para vocês conseguirem melhorar o dia a dia do seu score. Lembre-se que eu vou falar aqui para vocês e preste bem atenção. Existem quatro birôs de crédito hoje que pontuam a score. Serasa, SPC Brasil, SCPC Boa Vista e CODE, União dos Cinco Maiores Bancos, Caixa, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco. Esses quatro birôs, no Brasil, cada um trabalha com uma linha diferente de raciocínio. Nos Estados Unidos, onde existe o score com maior perfeição, em todas as instituições o score é o mesmo. No Brasil, os quatro pilares, cada um tem uma métrica de cálculo de score. Por isso, você não pode acreditar quando escuta, quando ouve pessoas falando o meu score é mil, não aprova nada. Meu score é 800, não aprovam nada. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem claro sobre isso. Você sabia que quando você deve para o Safra, e quem está devendo sabe o que eu estou dizendo? Quando você deve para o Banco Safra, o Banco Safra te negativa no Serasa. Quando você deve para a Omni Financeira, ela te negativa no Boa Vista. Quando você deve para o Bradesco, ele te deve negativa a você no Serasa e no ControlCred. Quem que é ControlCred? ControlCred é a união dos cinco maiores bancos. Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Ou seja, o ControlCred é o CODE disfarçado de ControlCred. Ou seja, a empresa CODE não quer unir a palavra CODE com ControlCred. Então, eles não querem que a marca CODE afilia a ControlCred, que é onde negativa você no SPC. Então, quando você fala CODE, você logo pensa em Score. E quando você fala ControlCred, você fala em SPC. Diferente do Serasa, que já associou Serasa a SPC. Quando vê a marca Serasa, não vê Score, vê nome sujo. Então, o que eu estou dizendo para vocês, que quando vocês têm quatro pilares, SPC Brasil, SCPC Boa Vista, CODE e Serasa, cada um deles tem uma métrica de cálculo do Score. E qual que é a realidade? Vocês vão ouvir pessoas falando para vocês o seguinte, que esse Score, que eu já falei também várias vezes, esse Score que vocês enxergam no aplicativo de vocês, não é o Score que os grandes bancos enxergam. Não é o Score que se uma empresa consultar, vai aparecer isso daí. Por isso que eu queria que vocês entendessem, quando vocês falam para mim assim, meu Score é 500, que cartão que aprova. Para com isso, muda o disco, cara. Esquece esse negócio de ter o Score de 1000, que cartão que me aprova. Não existe isso. Esses encostos, esses fariseus, essas pragas que estão soltas por aí, eles ficam com esse papinho, Score aprova com 500, aprova com 600. É mentira, pessoal. Não existe essa cartilha que o cartão do PagBank, com o Score de 300, vai te aprovar. Esquece essa palavra. Ah, o meu Score tem 1000, que cartão que aprova. Não existe isso. Score não aprova ninguém. O Score é uma métrica para você calcular os pontos que eles fazem, para te dar uma análise mais próxima daquilo que você é. Se o seu Score chegou a 1000, teoricamente, pelo Score, ele fala que você é um ótimo pagador. Se você concorda com o que você está vendo no seu Score, perfeitamente. Se o seu Score de 0 a 1000 é isso, perfeitamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um membro aqui no canal, tem um membro aqui no canal, que o Score dele é 700. 780. E eu perguntei para ele agora, ontem de ontem, falei assim para ele, Fulano, esse Score seu, 770, reflete a sua realidade? Ele falou assim, eu acho que sim. Ele falou para mim que eu acho que sim. Aí eu falei para ele, puxa para mim o seu CISBACEN, e printa para mim, e apaga o seu CPF, e deixa só onde tem o valor total da dívida. Aí ele puxou para mim o Score dele, e puxou para mim a dívida dele. Desculpe o palavreado, ele está cagado no mercado financeiro. O cara deve 800 mil reais, tem uma renda de 20 mil reais, e falou para mim que o Score reflete a verdade dele. Falei, você acha que isso é verdade? Você está tranquilamente, financeiramente bem? Ele falou, não. Então, como que você quer que alguém te aprove alguma coisa se o seu Score não reflete a sua realidade? E por que o Score fala que ele está com 768? Porque baseado nas informações que as instituições passaram, mais as informações que o sistema tem, deu a ele esse Score. Mas isso não significa que esse Score dele é o Score real. O que faz com que o meu Score aumente o meu Score? O seu bom comportamento de mercado financeiro, o seu gasto no dia a dia, pagamento em dia. Eu já vou falar o que é mentira e o que é verdade. Quando você compra no cartão de crédito, e você parcela em 7 vezes, 10 vezes, com juros ou sem juros, isso não importa, e você paga em dia, Presta atenção nas minhas palavras. Você paga em dia. O que é pagar em dia? Hoje é dia 11 de agosto. Se você pagar hoje, dia 11, está em dia ou está atrasado? Estar em dia. Se você pagar no dia 9 de agosto, está em dia ou está atrasado? Estar em dia. Colocar CPF na nota aumenta meu Score? Mentira. Pagar fatura antecipada do cartão de crédito, 3, 4, 10 dias aumenta o Score? Mentira. E se você ouvir qualquer influenciador, ou aqueles outros que eu dei o nome aqui agora, falando que se pagar antecipado, aumenta o Score, ligue na Serasa e pergunte para o Serasa, se eu pagar no dia do vencimento, e se eu pagar antecipadamente, o que acontece com o meu Score? Vocês vão ouvir do especialista próprio que foi treinado para passar para vocês. Comprar parcelado com juros ou sem juros aumenta meu Score? Tanto faz. Com juros ou sem juros? Pagou em dia, melhora seu Score. Fazer um seguro de vida, fazer um seguro de carro, aumenta ou piora meu Score? Quando você contrata seguros que é para cuidar do patrimônio, é reconhecido como um poder ao patrimônio. Ou seja, você está buscando um produto e está cuidando do que é seu. No entanto, até então, isso era levado como cuidar do patrimônio. Hoje não mais. Se você fizer um seguro de carro e o seguro de carro for contratado, seu Score pode cair. Porque você está buscando por crédito. Porque se caso o carro dê problema, a seguradora é acionada e você está contratando um seguro para poder usar um crédito, que é da própria instituição. Então, no caso, pode acontecer de contratar um seguro de carro e seu Score cair. Antigamente, você consultava o Score de crédito e ele te dava pontos positivos por estar buscando o seguro. Hoje não mais. Hoje, se você contrata um seguro de carro e consulta várias vezes, seu Score pode cair por estar consultando várias vezes o seguro do carro. Seguro de vida, a mesma coisa. Ok? Não sei se vocês já viram, alguns bancos reprovam a contratação de algumas pessoas no seguro. Ele puxa o SPC e nega o seguro de carro. Ele passou por uma análise e ele foi reprovado. É exatamente como o Score age. Leandro, eu comprei à vista um celular e coloquei meu CPF na nota. Aumenta meu Score? Não aumenta e não cai. Porque você não criou risco de crédito. Comprar à vista, você já pagou. Você não traz nenhuma perda para nenhuma instituição financeira. Portanto, não tem aumento e não tem queda. Leandro, eu comprei a prazo, atrasei minha dívida cinco anos. Isso pode afetar meu Score? Pode. E pode te penalizar por um período bem longo, porque o sistema vai buscar informações passadas e falar o seguinte. Durante tantos anos, você causou risco nessa instituição, nessa outra. Pode derrubar seu Score. Leandro, eu paguei com juros uma dívida. E o banco aceitou a dívida e eu paguei. Isso derruba meu Score? Quando você compra e você paga, em dia, você tem a tendência de aumentar o Score. Quando você paga atrasado, a tendência é cair o Score. Quando você busca uma dívida passada, paga o cartão de crédito atrasado com um ano, dois anos, três anos, você traz de volta a dívida presente. No entanto, o sistema entende que você pagou uma dívida atrasada. Então, neste caso, pode ter o conflito das duas situações. Você ter o aumento do Score porque pagou a fatura e pode cair seu Score porque você trouxe a tona de novo. e pode ter o aumento